Kaguya Otsutsuki, é meu amigo Kaguya Otsutsuki, a deusa coelho e a progenitora do chakra no mundo de Naruto. Talvez essa seja a personagem mais importante do final da obra original, já que o contexto ao qual ela foi inserida foi para dar o gancho entre o final da obra original e o começo da obra de Boruto, onde teríamos como plot principal da obra o clã Otsutsuki de onde a Kaguya se originou. Mas você já se perguntou o porquê a Kaguya simplesmente desapareceu? Ela simplesmente foi utilizada como gancho de uma obra pra outra e agora ela não tem serventia alguma? Pois então é isso que vamos descobrir no vídeo de hoje pessoal, pois a gente vai comentar sobre o retorno da princesa coelho chamada Kaguya. Lembrando que se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e se inscreva pra não perder mais conteúdos como esse. Se possível, já deixa o seu gostei aí caso queira apoiar o vídeo e se não gostar, no final dele se pega e simplesmente retira, não tem problema nenhum. Mas em todo caso, deixa o like aí mano, dá essa força aí, dá essa moral e bora lá conferir o vídeo de hoje que tá realmente muito interessante. Pois bem pessoal, começando o vídeo de hoje, basicamente o que a gente tem que fazer inicialmente é relembrar como a Kaguya realmente foi derrotada, então rapidamente aqui conversando com vocês, como a gente sabe, a Kaguya foi selada novamente pelo Rikudou Shibaku Tensei, onde tanto Naruto quanto Sasuke foram lá aplicar os selos do Sol e da Lua, e depois esses mesmos selos foram repassados para o Hagoromo, que utilizou esse ninjutsu novamente para poder selar a deusa. Contudo, basicamente o que ocorreu com a Kaguya foi a divisão novamente dos poderes que ela tinha reunido completamente. Nesse caso, tivemos as nove bijus sendo extraídas de dentro do corpo do Gedomaso, e a Kaguya se transformando realmente no restante da estátua, então como foi descrito ali desde o começo da obra, tanto o Jube quanto o próprio Gedomaso, eles são praticamente parte do corpo da Kaguya, então ela basicamente se transformou naquilo de novo e perdeu totalmente o poder dela. Sendo assim, tanto a parte física da Kaguya sendo representada pela estátua, quanto também a vontade dela representada pelo Zetsu Negro, foram selados novamente dentro desse jutsu. Porém, temos um pequeno detalhe quanto ao conteúdo do filme, já que quando o filme de Boruto lançou lá em 2015, onde a gente não tinha mangá, não tinha o anime ainda de Boruto, nem nada do tipo, nem mesmo a light novel do filme, se não me falha a memória, o guia do filme Zaino Show, ele nos conta mais ou menos o seguinte, já que no primeiro parágrafo, ele vai ali e comenta um pouquinho sobre a Kaguya, e também sobre o desfecho da obra original, onde ele cita mais ou menos o seguinte, depois da morte de Kaguya, tal, 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 daí a gente tem ali o resumo do filme, né, chegou os outros Tsutsukis e por aí vai. Então segundo esse guia do filme, mesmo com o selamento da Kaguya, ele deixa ali meio que em aberto, que depois de tudo aquilo, a Kaguya realmente morreu. Porém, como esse é apenas um guia, e a gente não tinha o mangá, não tinha o conteúdo do anime, o filme ainda não tinha lançado, por assim dizer, e a gente não tinha mais ou menos os inúmeros retcons que a gente tem ali do filme pro conteúdo do mangá e do anime, então mais ou menos esse guia, ele não é tão válido assim, porque a gente tem outra referência dentro dele, que simplesmente foi descartada até mesmo pelo conteúdo do filme. E quanto a esse ponto, eu me refiro à habilidade de absorção de todas as coisas que o Kinshiki deveria possuir. Só que no conteúdo tanto do filme, do anime, do mangá, e todas as mídias que envolvem o Kinshiki, ele simplesmente não tem essa habilidade. Enquanto no guia Zaino Show, o mesmo que fala sobre a morte da Kaguya, ele vai lá e cita basicamente o seguinte, Kinshiki tem a habilidade de absorção de todas as coisas, ou seja, tocou, absorveu. Exatamente a mesma habilidade que a Kaguya tinha quando ela absorveu ali o amaterasu do Sasuke. Então, é uma habilidade que o Kinshiki é descrito ter, só que no final das contas, ele não tem porque essa habilidade foi descartada. E assim como os inúmeros retcons que a gente tem entre o material do filme e o material do mangá, como por exemplo, a nova transformação do Momoshiki, os contextos que levaram ele a morrer, selo karma e por aí vai. Foram inúmeros retcons que simplesmente fazem com que esse guia seja mais ou menos que descartado entre o conteúdo do anime e o conteúdo do mangá. Agora quanto à questão da Kaguya voltar a aparecer, esse é um ponto bem interessante, pois a galera se pergunta muito sobre a Kaguya realmente retornar e lutar do lado dos heróis pra ela juntar forças e combater o clã Otsutsuki do qual ela já vinha combatendo desde que ela chegou. Porém, o grande problema é como retirar a Kaguya do selo, pois como sabemos, ela foi selada e ainda continua lá, tanto ela quanto a sua vontade, chamada de Zetsu Negro. Então, mais ou menos, o que a gente tem seria o seguinte, pessoal. Pra libertar a Kaguya, a gente precisaria do quê? Do Rikudou, né? Do chakra do Rikudou, do poder do Rikudou pra simplesmente pegar e destravar ela, não necessariamente seguindo pelo mesmo caminho utilizado na guerra, de pegar a estátua e juntar todas as bijus e tudo mais, fazer Tsukuyomi infinito e por aí vai, já que não necessariamente precisamos de todos esses passos pra que isso seja alcançado. Pois assim, como Tsukuyomi foi desfeito por Naruto e Sasuke, o Shibaku Tensei Kisela Kaguya também teoricamente poderia, já que necessariamente para liberá-lo e também para fazê-lo, seria necessário o chakra das bijus e também o Rinnegan, né? O que resulta no chakra do Hagoromo. Então, basicamente, isso poderia ser feito alcançando o chakra do Hagoromo outra vez. Porém, a gente tem alguns pequenos problemas que estão aí dentro da obra já desde então. Esse problema seria o seguinte, o primeiro problema é o Rinnegan, que o Sasuke já não tem mais, ninguém mais tem nenhum Rinnegan pra poder fazer isso, ou pelo menos algum Rinnegan com conexão com o Hagoromo que pudesse desfazer esse selo. Além também do fato que a Kurama simplesmente morreu, então não tem como fazer essa junção que foi do final da guerra pra poder desfazer o Tsukuyomi infinito e dessa vez pra desfazer o selo do Shibaku Tensei. Porém, mesmo assim, a gente sabe que existem outros fatores que podem fazer alguém sair de dentro de um selamento. Afinal de contas, aquele selamento é um selamento que tá ali que foi feito através de um núcleo, né? Então, teoricamente, retirando a Kaguya de dentro desse núcleo, através de um portal, teoricamente, ela poderia voltar e sair de dentro daquele selamento. Já que se vocês pararem pra pensar, tanto o Shibaku Tensei quanto aquela panela que o Jigen utilizou pra selar o Naruto, teoricamente, elas servem como cascas pra aprisionar algo que fica dentro. Então, assim como foi feito pra salvar o Naruto com a habilidade tanto do Kawaki quanto do Boruto, teoricamente, entre aspas, poderia ser feito para salvar a Kaguya. Porém, mesmo com a saída da Kaguya de dentro desse selamento, temos que enfatizar um ponto extremamente importante do porquê ela tá saindo de lá. Já que não é necessariamente ela sair pra combater o clã na Força Bruta, né? Porque o poder que ela tinha foi removido. Então, se ela sair de dentro daquele selamento, teoricamente, ela volta em sua forma base. Ou seja, sem o poder do fruto, com o seu corpo original e também a sua vontade original. Então, esse seria o status em que a Kaguya seria liberada. Ela sairia do selo apenas para conversar. Só que a conversa que ela poderia trazer e também as revelações são o ponto-chave do porquê ela seria libertada. Não, na verdade, retornando para ser uma lutadora, coisa que ela não é. E sim, na verdade, ela retornando porque ela foi uma traidora do clã, ela tem um pensamento diferente e ela tem respostas. E como as respostas são o que a gente mais precisa dentro da obra até então, ela seria a chave principal para a gente descobrir totalmente a origem do clã. Por quê? Porque nem o Hagoromo sabia, nem o Hamura e provavelmente nem o Toneri. Já que eles são descendentes da Kaguya e a Kaguya tem uma origem que somente ela e os outros Otsutsukis mais antigos como Ishiki e Momoshiki sabiam do passado do clã. Ou seja, ela tem respostas que nem mesmo o Toneri ou outro Otsutsuki pode ter. Nesse caso, essa teoria seria baseada no Boruto abrir um portal dentro do núcleo do selamento e um outro portal fora para que ela pudesse simplesmente pegar e sair. Só que saindo desse selamento, ela voltaria com uma cabeça um pouco diferente. Só que como ela perdeu todo o seu poder, nesse caso, ela poderia voltar em uma forma mais estável e não completamente louca como no final da guerra. Fazendo isso, ela poderia simplesmente cooperar com Konoha ou com o mundo shinobi com informações que ela poderia trazer. Portanto, se o Kodi ameaça o planeta que ela ama, que ela sempre amou e queria proteger, inclusive do próprio clã, mesmo sendo uma tirana soberana extremista ali, que fosse, ainda assim, no final das contas, ela queria simplesmente proteger o planeta, inclusive do próprio clã. Então se ela ainda quiser continuar vivendo no planeta ou até mesmo protegendo o planeta que ela ama, ela deve cooperar com informações para que simplesmente o planeta seja protegido. Então através dela, a gente poderia descobrir a origem do clã, como os jubis são feitos, de onde veio o processo que eles criaram, quem seria o líder, todas as respostas a gente teria na palma de nossas mãos através de uma personagem que simplesmente foi descartada na obra original e serviu apenas como um gancho para começar a obra que a gente está no momento. Já que se vocês pegarem os outros Otsutsukis que têm uma mentalidade diferente da Kaguya que não traem o clã ou que simplesmente querem evoluir, a gente pega como base o Ishiki, o Momoshiki, também o Urashiki e também o próprio Kinshiki, mano. Todos eles, basicamente, eles querem destruir tudo para evoluir e se tornarem aquela entidade. Então a partir desse momento, nenhum deles vai estar apto a cooperar com o mundo Shinobi passando informações simplesmente sobre o passado do clã, pois eles simplesmente são inimigos do planeta, inimigos de Konoha, inimigos do mundo ninja, inimigos de absolutamente tudo, pois eles são seres extremamente egoístas e egocêntricos que acham que tudo simplesmente é deles e gira em torno deles. Então mesmo que apareça outro Otsutsuki aí dentro da obra, seja ele parceiro do Urashiki, seja ele mais dois ali dos painéis que estão quebrados, ou até mesmo o Ishiki ou o próprio Momoshiki reapareçam aí dentro da obra, nenhum deles vai dar com a língua nos dentes para passar informações ali para o mundo ninja, né? Já que pelo que a gente viu, nem mesmo o Kodi sabe todo o passado do Ishiki, ele sabe ali o presente, tem o objetivo dele, o que ele deve fazer daqui para frente e seguir com aquele caminho, sendo que o passado do Ishiki não necessariamente importa para ele. Então o único personagem que estaria apto a passar essas respostas e também cooperar com o mundo ninja seria unicamente a própria Kaguya, a traidora do clã e a personagem que foi menos aproveitada do Clã Otsutsuki até então. Então seria mais ou menos essa pegada do vídeo, pessoal. Vocês acham que a Kaguya realmente pode retornar? principalmente para passar informações sobre o conteúdo do clã? Comenta aqui embaixo, mano, pois eu quero saber a sua opinião, pois é extremamente importante, já que esse é um tópico realmente especial. Kaguya volta ou Kaguya não volta? Fique à vontade para comentar aqui embaixo, comenta outras teorias, o que você tem em mente, acha que poderia ter outra forma da Kaguya aparecer? Não esquece, mano, comenta aqui, deixe seu gostei também e muito obrigado aí por ter assistido esse vídeo até aqui. Tamo junto, um forte abraço e é nóis!